O pobre e suas manias, né? Aí, vai dizer que aí no seu fogão, você que é pobre como eu, dentro ali do, onde asa o forno ali, né, bota pra assar, não tem uma panela de óleo, de fritura aí. Eu acho que toda casa tem. Quem é pobre sabe disso. Vai dizer que na sua casa ele não tem, hein? E outra, pra tu saber como o cara é pobre, é só tu chegar pela casa dele, na cozinha, em cima da geladeira, sempre tem, gente, sempre tem, aquele liquidificador velho com aquele paninho. É ou não é? Isso é verdade. E outra, na geladeira de pobre nunca tem nada. Aí eles põem garrafa d'água, a gente põe garrafa d'água pra dizer que tem alguma coisa. Mas o mais engraçado é que toda hora a gente abre a geladeira, mesmo sabendo que tem só água lá, pra ver o que que tem. É estranho, né? Isso acontece com você também? Deixa aí seu comentário, compartilha esse vídeo, que é muito legal, pra galera aí também, pra saber dessas informações, dos vícios de pobre. Eu acho que é um vídeo. Eu acho que é pessoal de três mí motivos. Obrigado.